Meu Coração é Cigano Não me comprometa Estou em missão do dever Tristeza pra quê? Vou alegrar você Estou em missão do dever Tristeza pra quê? Vou alegrar você Xanananana 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 O meu coração é cigano Meu sangue é cigano Cigano do amor Sou filho de um povo Alegre de longe Eu venho em nome do amor Felicidade é meu nome Não se apaixone Não me comprometa Estou em missão do dever Tristeza pra quê? Vou alegrar você Estou em missão do dever Tristeza pra quê? Vou alegrar você Xanananana 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 Xanananana